Nesse projeto, colocamos 5 kitnets e 5 lofts em um terreno de 9x27. Fizemos uma fachada bem moderna, com relevo e iluminação. Na lateral, fizemos esses dentes para ter iluminação natural nas kitnets. No tag, deixamos as vagas de guerra. Ao acessar as kitnets, temos quarto separado, cozinha e sala integrada, e também lavanderia. No terceiro pavimento, temos os lofts, 5 lofts, com cozinha e sala ampla. E ao acessar as escadas, temos o mezanino, um quarto bem amplo. Acesse nosso canal no Youtube, Projeto Ideal Online.